Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, no vídeo de hoje eu vou estar passando aqui para vocês uma estratégia para você estar pegando ODDs altas, cara. Isso mesmo que vocês ouviram. A estratégia que eu vou passar aqui para vocês no vídeo de hoje, vocês vão pegar ela, vocês vão utilizar essa estratégia para pegar ODDs altas. Vocês vão ver, galera, ao decorrer desse vídeo, como essa estratégia é incrível. Simplesmente isso. Essa estratégia é incrível. E como eu disse, vocês vão utilizar essa estratégia para pegar ODDs altas. Então peço que vocês fiquem aqui comigo até o finalzinho desse vídeo. E juntamente, galera, com a estratégia que eu vou passar aqui para vocês no vídeo de hoje, eu vou estar te passando as ligas. As ligas que vocês devem, os campeonatos que vocês devem utilizar para estar aplicando essa estratégia. Lembrando, galera, vale ressaltar aqui que vocês devem aplicar essa estratégia só nesses campeonatos que eu vou estar te passando aqui no vídeo de hoje. Porque pelo que eu tive, galera, observando, tá? Esses campeonatos que eu vou estar te passando no vídeo de hoje para você estar aplicando essa estratégia, são os que mais estão batendo essa estratégia. Então vai aumentar bastante aí as suas chances, tá? De estar pegando o green e utilizando aqui essa estratégia. Já fiz três saques aqui nessa plataforminha. Eu vou estar mostrando aqui para vocês o último saque que eu fiz, tá? Se eu clicar aqui em histórico de transações, eu fiz esse saque aqui de 150 pilas. Então, muito, muito, muito top. Esse saque já caiu hoje em minha conta. Estava ali com 1.700, estou sacando o lucro aí do final de semana que a gente teve, beleza, galera? E, galerinha, eu vou estar deixando no primeiro comentário fixado o link dessa plataforma para vocês estarem aí ganhando dinheiro grátis todas as semanas. Isso mesmo, galera. Todas as semanas, eles dão recompensas grátis só por você estar cadastrado na plataforma. E, galerinha, não se esqueçam aí de solicitar o bônus aí do primeiro depósito, que é de até 500 reais. O valor mínimo para você estar pegando esse bônus de depósito é de até 50 reais. E, bom, galera, na hora que você estiver criando aqui, a sua conta é bem simples. Vocês vão escolher um e-mail, uma senha e selecionar aqui a moeda que vocês querem, se é reais ou dólares. Logo após isso, vocês vão inserir o código promocional ativo. E para inserir o código aqui promocional, vocês vão caçar por essa opçãozinha aqui, ó. Você tem um código de ativação e vocês vão clicar em cima e vocês vão inserir aqui o código ativo. Depois disso, é só concordar com os termos e condições, tá? É só concordar com os termos e condições. Aqui você clica em concordo e pronto, tudo pronto. E, galera, ainda tem mais, tá? Aqui do lado vocês vão estar selecionando o bônus de boas-vindas, tá? Ainda tem um bônus aqui de boas-vindas para você estar selecionando. Então, é só vocês escolherem um desses dois bônus aí. Feito isso, é só você clicar em registrar e pronto. Sua conta já está criada. E, bom, galera, é bem simples aqui da gente estar utilizando essa estratégia, tá, rapaziada? Eu não sei se esse mercado tem outras plataformas. Eu estou utilizando aqui a plataforma da Easy para estar pegando aqui as minhas entradas, tá? Esse mercado aqui eu encontrei na Easy e eu vou estar passando aqui para vocês. Porque é um mercado bem interessante, tá, rapaziada? Para a gente estar pegando as entradas. Como eu disse, vai permitir a gente pegar ODDs altas. Eu vou estar te passando aqui a lista dos campeonatos, beleza? Para você estar pegando essa estratégia, para vocês estarem utilizando, galera, essa estratégia nesses campeonatos que eu vou estar te passando aqui, tá? Então, bora lá. Eu vou estar caçando aqui, primeiramente, um dos principais campeonatos, tá? Se não for o principal campeonato, que vai ser para vocês pegarem as suas entradas utilizando aqui essa estratégia, tá? É justamente, galera, o primeiro aqui é o campeonato dos Estados Unidos na MLS. É justamente nos Estados Unidos na MLS. Por quê? Galera, aqui é um campeonato simplesmente incrível, simplesmente incrível. Essa estratégia, ela está batendo bastante aqui na maioria das vezes. Então, você aplicando aqui, por exemplo, na MLS e analisando os times, cara, não tem erro, cara. Não tem erro. Você vai ficar muito assertivo aqui utilizando essa estratégia, tá, galera? Então, bora lá caçar essa estratégia como funciona. Para a gente estar passando aqui para vocês no vídeo de hoje. E é simplesmente aqui, galera, que vai funcionar a nossa estratégia de hoje. Total e ambas as equipes marcam. Over 2.5 gols e ambas marcam. Ou seja, na partida, galera, tem que sair ambas marcam e 3 golzinhos na partida. Se sair ali 2x1, se sair 2x2, entendeu? Você ganha, entendeu? Então, tem que sair 3 gols e sair ambas marcam na partida para você ganhar. E como vocês estão vendo aqui, o que eu falei da ODD alta, ó. ODD 2 e 28, cara. ODD 2 e 28. Então, galera, vocês vão selecionar só uma equipe, tá? Vocês vão selecionar só uma equipe. Vocês vão em busca ali da ODD 2 para você estar trabalhando aqui, utilizando essa estratégia. E é mais ou menos assim que vai funcionar a nossa estratégia de hoje. Você pegando 100% do seu investimento ali por dia, galera, tá muito top, cara. Tá muito top. Então, seleciona só um time aqui, utilizando essa estratégia. Porém, o que é que acontece, cara? Você deve estar pensando, ah, mas essa estratégia é um pouco arriscada. É um pouquinho arriscada. Só um pouquinho arriscada. Mas dá, galera, para vocês utilizar bastante aqui, para vocês pegarem ODDs altas, tá? Repare aqui, galera, que a ODD é uma ODD realmente alta, tá? Pelo menos, para mim, é uma ODD realmente alta. E que, assim, se a gente for ver aqui, tem que sair apenas 3 gols na partida e dar uma busmarca. Ali nos Estados Unidos, na Liga dos Estados Unidos, na MLS, bate bastante, galera. Simplesmente isso, bate bastante. Tá batendo bastante. Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, bora caçar lá uma partida, umas partidas da MLS. Vamos lá, vou caçar aqui, ver se ontem teve. Umas partidas da MLS para eu mostrar para vocês os resultados, os resultados dessa estratégia nessas partidas da MLS, tá, rapaziada? Para vocês verem como bate bastante. E eu estou passando aqui essa estratégia para vocês, é porque realmente está batendo bastante aí nas partidas da MLS, tá? E eu vou já passar a lista para vocês dos campeonatos que vocês devem aplicarem utilizando aqui essa estratégia. Vocês devem estar aplicando aqui, utilizando essa estratégia. Então, ó, aqui não está a liga toda, tá? Eu quero a rodada todinha, tá, rapaziada? É interessante, ó. Aqui bateu, aqui bateu, aqui bateu. Aqui não bateu, aqui não bateu. Aqui bateu, aqui bateu. Então, essa estratégia aplicada na MLS é muito top. Eu quero caçar, rapaziada, é a rodada todinha da MLS, cara. A rodada todinha aqui da MLS, para a gente ver aqui, rapaziada, da principal liga. Ó, aqui bateu já, ó. Aqui bateu também, hein? Para a gente ver aqui, cara. Só que não vou achar, né, rapaziada? Mas já deu para vocês verem, entendeu? Que na MLS bate bastante. E olha só o que é que acontece. Se a gente vir aqui e a gente for analisar qualquer time ali dos Estados Unidos, Championship e MLS, olha a média de gols, rapaziada. Olha só, é incrível, cara. É incrível esse campeonato aqui, entendeu? Então, essa estratégia para esse campeonato, ela bate, ela realmente funciona e dá para você estar utilizando. É claro, sempre trabalhe dentro do gerenciamento. É claro que você não vai chegar aqui e vai colocar a sua banca toda. Porque não é assim que funciona, né, rapaziada? Não é assim que funciona. Então, galera, qual é os campeonatos, campeonatos que eu quero passar para vocês estarem aplicando aqui essa estratégia? Primeiramente, MLS. Segundo, é Liga Inglesa. Terceiro, Liga Italiana. Quarto, Liga Espanhola. Quinto, Liga Francesa. Sexto, aquela Liga lá da Islândia. Sétimo, Liga da Noruega. E oitavo, Campeonato Brasileiro, tá, rapaziada? Esses aí, galera, são os campeonatos, certo? Para vocês estarem aqui aplicando essa estratégia que eu indico para vocês estarem aqui aplicando essa estratégia que realmente bate aqui para essa estratégia. É claro que essa estratégia é um pouquinho arriscada, tá? Mas o intuito dessa estratégia é a gente pegar ODDs altas, tá? E nos campeonatos, nos campeonatos que eu acabei de passar aqui para vocês, realmente dá para vocês estarem pegando aí ODDs altas. Realmente dá aí para vocês estarem utilizando essa estratégia. Aqui na tela, galera, tem mais duas estratégias recomendadas aí para vocês estarem aprendendo. Então, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho